Olá meus amores, tudo bem com vocês? Espero muito, muito que sim, comigo está tudo bem, graças a Deus, não é mesmo? Eu sou Valderlânia Delfino, começando mais um vídeo aqui no canal. Vim aqui com meu filho, olha só, Gustavo Delfino, ele também tem um canal aqui no YouTube, tá gente? Gente, viemos aqui nesse quiosque que fica ao lado da Lagoa da Caissara, olha só essa vista. Meu esposo também está aqui com a gente, ele está bem lá na frente, onde vende água de coco. E aqui é bem legal, olha, tem pula-pula, mais lá pra frente tem uma academia, tá? É uma academia pública, que depois eu vou mostrar um pouquinho pra vocês também. A gente veio aqui nesse quiosque, vamos pedir um lanche, tá bom? E eu resolvi gravar pra mostrar aqui pra vocês um pouquinho, tá? Aqui fica na cidade de Russas, depois a gente vai mais lá pra frente, depois que a gente relanchar, tá bom meus amores? Espero que vocês gostem do vídeo de hoje, é um vlog bem simples, um pouco aqui do nosso passeio. Aqui, gente, pro nosso lanche, Gustavo pediu um hambúrguer, tá? Bem completo. Pedimos também uma jarra de suco de maracujá e eu, pra mim, eu pedi um pratinho com creme de galinha. Veio farofa e arroz e tava uma delícia. O Snoopy também veio com a gente, olha só ele aqui. Terminamos de lanchar e depois de um tempinho, Gustavo foi pular. Ele gosta bastante de pula-pula. Gente, agora a gente terminou de comer, né? Nós estamos indo aqui na academia, tá? Eu vou mostrar pra vocês a academia. Aí tá aqui o Gustavo e o Snoopy. O Snoopy veio com a gente também. Aí tem essa academia aqui, né? Que é feita pelo governo, né? É gratuita. Não tem ninguém. São exatamente... Vixe, não dá pra ver não, gente. Tá tudo no escuro. Deixa eu ver aqui. São 8h42min. Ó, tem todo esse piso assim. Gramado, tipo gramado. E aí tem o baldão. Columando, tipo gramado. Calmentar. E aí tem o leito. 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 Tchau. Olha gente, isso não está com medo. Olha só, olha só. Olha só. Olha só. Olha só. O que vai ser mais o que? Não tem mais nada. Esse daqui eu não sei o que esse daqui faz. Aqui. Ai, meu. Ai, meu. Ai, gente, vamos aqui no cicleta. Vou pedalar, calma. Está cumprindo a quebrada a bicicleta. Gente, agora esse aqui é pedalando, ó. Não tem nada para mover os braços, né? A gente fica aqui tanada e só mexe as pernas. Tem umas que são diferentes. Está lá no centro, na outra pracinha. Eu não filmei para mostrar para vocês, mas é diferente lá. Nubi. Tem mais o que no centro, mais nada. É. Mas não muda. Não tem cabelo assim. Não tem para nada. Não tem para os idosos, né? Ai, eu sei. Agora eu descobri, ó. Olha, gente. Esse aqui tem que botar bastante força na perna e puxar. Aqui vai. Nossa, gente. Esse é muito ruim. Olha, o bicho é duro. Não tem que segurar na mão. É só fazer isso. Ah, é só assim. Ah. Nossa, bem melhor agora. Já põe as costas, ó. Ai. Dói. É só não deixar bater, né? Nenu. 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 Vamos lá. E onde? Esse aqui é bom para perna. Com certeza. Esse aqui é muito bom para perna, gente. E a gente tem que fazer bastante força para empurrar. O resto é tudo fraquinho, né? Tem umas barras ali. Tem umas barras para você levantar, né? Bora lá. Eu não acostumei. Mas, ó. Esse aqui deu para cansar um pouco. Aí mostra aqui, ó. As coisas que tem, né? É muita coisa. Aqui tem a barra de quatro, a barra de... É. Todas são barras de uma, praticamente. Vamos nesse aqui. Ah, tem esse aqui. Esse aqui. Esse aqui tem três iguais. Ó, gente. Esse aqui é aqui, né? E vai. Viu? Ih, Doutor. Um, dois, três. Ah, dois, dois, dois. Vem, não, vem. Vamos pro pé da esquerda, gente. É que é que é a torcida. Vem, vem. Vem. Olha a Lagoa da Caixara, gente. Uma paisagem. Tá vendo? Isso aqui, gente, é bom pela manhã, que é lindo. Durante a manhã, bem cedinho toda. Aqui é essa Lagoa da Caixara, o nome dela. E aí você treina, faz seu treino, sua caminhada com essa vista maravilhosa. Mas agora vamos, que eu já passei. Ai, tô cansada. Não vou morrer, eu nem fiz nada. Cadê tua chinela? Esse aqui é pra gente, eu acho que é pra pessoas que tá praticando pra andar. Tem idosos que caem e não conseguem andar direito, né? Tem idosos que caem e não conseguem andar direito, né? Tem. É isso aí. É isso aí? Tu acha que é? Gente, o ensino tá aqui. Gente, um pouquinho que eu fiquei ali, já fiquei bem cansada. Não tenho costume, né? Olha o Gustavo aqui. Vai, Gustavo. Vou pro lado de cá pra mostrar melhor. Até a luz é boa. Melhor aqui a luz. Ah, essa aí é tipo abdominal, né? Eu acho. Vou fazer abdominal? Legal. Aí tem mais um aqui, ó. Igual. É flexão, na verdade, eu acho. Flexão, né? Aí tem algumas coisas diferentes, né? Algumas barras, assim. Ó. Luiz no pé aqui com a gente. Aí o Gustavo tá na bicicleta que eu fui também agora, hein? E é isso, meus amores. Agora eu vou encerrar o vídeo, tá? Porque daqui a pouco a gente vai pra casa. Tá bom? Espero que vocês tenham gostado, né? Desse vídeo que eu não fui. E é isso, gente. Lavendo o cabelo hoje. Aí ele fica bem volumoso quando eu lavo, olha. Fica tipo assim, gente. Ó, muito volume. Já tá bem grande. Aí eu passei uma escova, né? Depois eu vou mostrar pra vocês a minha escova. Ela é fraqueza, mas ela não alisa. Ela esquenta um pouquinho, né? E ajuda a baixar um pouquinho do volume. Como eu lavei hoje. Nossa, o Gustavo tá correndo aqui, ó. Nessa bolinha do pilulito. Bolinha do pilulito? O palito, não, do pilulito. Do pilulito. Deixa ele bem ficar. Aqui, ó. Ai, o pilulito caiu, gente. Do Gustavo. É o pilulito mesmo, né? Ai, o Snoop, ele ama bolinha, né? Qualquer tipo de bolinha que ele vê. Eu vou filmar aqui pra mostrar pra vocês a alegria do Snoop, gente. Correndo atrás do pilulito do Gustavo que caiu. O céu sai do chão. Pode estar quente. Tu ainda não se recuperou da gripe. Ó, gente, ó. Ele tá procurando. Nossa, tá bom. Já vai cansar ele, viu? Ele tá cansado já. Tá bom. Não é bom, né, gente? Isso aí fica muito cansado. Esses cachorceiros não aguentam ficar muito cansados, né? Ai, é bom. Deixa ele descansar um pouco, né, gente? Vamos, Gustavo, embora? Olha, Gustavo, até o Snoop já tá indo. Vamos. Viemos aqui onde meu esposo está, gente, ó. Depois a gente vai tirar foto ali, tá? Meu esposo tá aqui conversando com o homem que vende água de coco. Olha o Snoop, pai! Ei! Snoop! Não pode ver o gato aí. Ele é doido pro gato. A gente tem que estar sempre de olho no Snoop. Olha ele aí correndo. Ele tava atrás de um gatinho ali, mas aí meu marido foi pegar ele, né? Porque ele tinha atravessado a rua. E ele é assim, gente. O Snoop é um cachorro muito agitado. Ele tem três anos e ele ama gatos. Agora vamos tirar algumas fotos aqui. Olha só. Muita gente vem tirar fotos aqui no nome da cidade, né? O letreiro é nome Pulsas, né? A nossa cidade, Pulsas. Vamos tirar algumas fotos aqui, tá, gente? E aí eu mostro pra vocês. Tchau. 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 E é isso, meus amores. Agora eu vou encerrar o vídeo, tá? Porque daqui a pouco a gente vai pra casa. Tá bom? Espero que vocês tenham gostado desse vídeo que eu ganho. E é isso. Deixa o like, se inscreve no canal e até o próximo vídeo. Tchau!